Há um bom tempo atrás, eu fiz uma escova de dente de macarrão, um chinelo de macarrão e até um pente de macarrão. E vocês gostaram tanto que hoje eu vou fazer um super pincel de macarrão. Eu nem sei pra que serve esse pincel, mas eu comprei e vou fazer ele de macarrão. Sem rolação, a minha ideia inicial é tirar esses cabelinhos e colocar o macarrão desse jeito aqui, ó, na horizontal. Pode dar ruim? Pode dar muito ruim, mas bora lá fazer. Como que eu vou tirar isso aqui, eu não sei. Tive que pegar uma ferramenta e vamos ver se vai dar certo. Nossa, que rápido! Tirei o primeiro, deu certo, agora é só tirar de tudo isso aqui, ó. Agora começa o meu sofrimento de colocar esse macarrão dentro desses buraquinhos, ó, um por um. Macarrão, 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 macarrão. Finalizei e olha como que ficou. Acabei de colocar água pra ferver, eu acho que não vai dar certo. E o medo é esse cabo derreter, mas vou tentar colocar ele aqui. Vou deixar uns 30 minutos aqui e já volto. Mas antes de eu mostrar, comentei esse emoji que tá na tela, que ficou até agora no vídeo. Eu vou seguir umas pessoas. Um, dois, três e... É, eu tentei levantar, mas quebrou, porém, eu vou comer esse macarrão. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal.